Começou hoje em toda a rede estadual a Semana Pedagógica. E em Presidente Dutra não é diferente. Estou aqui no Colégio Padre Anchieta, conhecido como Bandeirantes, e vou conversar com o gestor, Clemens Klein, que vai falar melhor pra gente essa Semana Pedagógica. Professor, hoje começou inicialmente a Semana Pedagógica e vai até que dia? Sim. Então, de acordo com o calendário escolar 2018, que já está inclusive disponível no site do governo, onde a comunidade pode ter acesso, nós iniciamos a nossa jornada pedagógica. Então, são nos dias 17, 18 e 19. Então, nesses três dias, nós estamos reunidos com todo o corpo docente pra discutirmos o início das aulas, que no caso acontecerá no dia 22, já, que é a próxima semana, segunda-feira de janeiro, e analisar os resultados que a escola obteve no ano de 2017, fazendo comparativo com 2016, e preparando esse início letivo. Então, nós vamos estar aqui nesses três dias, nos turnos matutino e vespertino, com todo o corpo docente. Professor, essa é a iniciativa, repito, da Secretaria Estadual de Educação, e esse calendário foi bem planejado, foi elaborado, e todo mundo pode ter acesso também pela internet, né? Isso. Como eu já falei, e repito novamente, está disponível na comunidade, é no site do governo. Então, qualquer pessoa pode acessar, é o site do governo, e lá vai estar disponível. Inclusive, a gente encontra também, até o caderno de orientações, que o Estado lançou, pra que as escolas, né, realmente cumpram essas orientações, segundo, né, esse caderno de orientações. E nós gostaríamos de aproveitar e enfatizar a questão que dia 22, nós estaremos iniciando o nosso período letivo, e destacar também algumas inovações que o Estado está oferecendo, e que a comunidade vai ter acesso, que, por exemplo, nós temos o lançamento da plataforma Interativando, que inclusive aconteceu no dia 23. Essa plataforma, ela vai servir para professores, gestores e alunos. É um espaço que vai ser destinado a todos eles que queiram apresentar projetos, né, no intuito de contribuir para o ensino e aprendizagem do alunado. Então, essa é uma grande inovação, e acredito que vai ser bem-vinda, né, pra todos nós, e a gente espera que realmente a comunidade possa participar. Além disso, a gente destaca também a questão de um, de um novo, digamos assim, acompanhamento, né, via internet ou mesmo até do celular, que é o programa do APP, que vai estar também disponível a toda a comunidade, onde ela pode acompanhar, saber, por exemplo, os recursos que a escola recebe, os projetos que serão desenvolvidos durante o ano letivo e etc. Então, a comunidade tem muito, né, a ganhar com isso, porque realmente tudo caminha pra questão da informática. Então, tanto é que a questão das pré-matrículas hoje, de primeira série, elas são de acordo com o edital da Seduc, que são chamadas pré-matrículas online, onde os pais, eles fazem essa matrícula pré-online, e após eles conseguirem efetuar essa pré-matrícula, eles comparecem àquela escola escolhida. No nosso caso aqui, começou o dia 8 de janeiro e vai até o dia 19. Então, nesse período, nós estamos recebendo os pais que conseguiram realmente efetuar a pré-matrícula e estão efetivando, de fato, a matrícula do seu filho na escola. E aqui eu faço uma observação, aproveitando o momento. Se, porventura, os pais não comparecerem nesse período, é estipulado de 8 a 19, possivelmente o sistema vá colocar disponíveis essas vagas para uma segunda chamada. Então, essa é a orientação que nós estamos dando àqueles pais que ainda não conseguiram e que, porventura, estão procurando a nossa escola. Se, porventura, não conseguirem efetuar essa pré-matrícula no sistema, compareça aqui à escola, na segunda-feira e, possivelmente, nós teremos autorização para receber essas pessoas que não conseguiram efetuar a sua pré-matrícula online. Ok, gestor. Muito obrigado pelas informações. Pois é, Semana Pedagógica é uma realidade que está acontecendo até sexta-feira em toda a rede estadual de educação. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral. É com você, Paulo.